Boas pessoal eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo do nosso poderoso império britânico Bom pessoal se vocês gostam desta série já deixem aí o vosso like e partilhem com os vossos amigos nas redes sociais Para ajudar na divulgação do meu canal Enfim, vamos lá começar aqui o jogo escolhendo uma tecnologia Vai ser reinforcement, porque o reinforcement é uma coisa essencial para o nosso império Principalmente contra uma Alemanha da vida e etc Eu ainda quero muito fazer uma guerra contra a Alemanha e destruir a Alemanha Tipo ocupar a Alemanha por 100% Mas eu acho que se a gente fazer uma guerra contra a Alemanha eu vou fazer a mesma coisa que eu disse no episódio anterior Que era atacar a Espanha Atacando a Espanha Ocupando a Espanha toda a gente ia formar um belo nosso core E depois podíamos lançar os nossos exércitos como todo para cima dos alemães E não ter que ficar a ajudar Portugal Ou a lidar com a marinha espanhola Que por mais fraca que seja ela é existente Quer dizer também não deveria demorar muito Para acabarmos com essa marinha Eu vou continuar aqui a influenciar o Brasil Vou continuar a influenciar os países todos Vou baixar o óleo da música aqui que eu estou com medo de estar alto demais Porque se está alto para mim Para vocês provavelmente ele está bastante alto Pelo menos eu acho pessoal Porque eu não tenho a certeza disso Eu não consigo ter a certeza disso Ok eu estou impalso Uau Sou um gênio Ui o Paraguai sofreu uma redução Paraguai tu não queres aliar-te comigo Ou entrares na minha esfera É ótimo que o Paraguai entrasse na minha esfera Quero mais países para a minha esfera E esta esfera realmente há uma coisa bem 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 cambulosa Bem cambulosa Bom a Persia saiu da esfera Não havia muito o que fazer Não vou tacá-los de novo só para correr na esfera outra vez Ou tentar avaliar eles Vou deixá-los ali De boa A Polônia também estou deixá-los de boa Estou mais a focar aqui no Norte Como os nórdicos Como a Suécia A Noruega A Schleswig O SACS Que é o estado germânico Que a gente está a usar como ponto Para impedir a formação da Alemanha Pelo menos por enquanto Impedi por enquanto Que impedirem para 100% Acho que eles no final do jogo De alguma maneira eles vão formar Quer dizer tem jogos sim Que a Alemanha em si não se forma Fica só na Federação Norte Na Federação do Norte Tem jogos assim Mas é muito raro É muito raro É muito difícil de fazer isso A Alemanha tem muita tendência a formar-se Não Mano a Suécia pegou um pedaço A sério Really Suécia Mano a Suécia pegou um pedaço do Egito Mano porquê Porquê a Suécia? Porquê? Porquê a Suécia? Porquê precisamos fazer isso? Enfim Vamos colonizar mais um pedacinho ali na África A África é nossa Isso é incontestável A África é nossa O máximo que os outros países podem ter aqui É uns entrepostos E etc Tipo Talvez Portugal Tem aqui um pequeno pedaço A Holanda tem um pouquinho É que o segundo país que tem mais território na África é Portugal Ou seja Se Portugal que só tem África Só tem Angola e Moçambique Que são territórios muito pequenos em comparação ao resto da África É o país que tem mais É o país europeu que tem mais território na África que não seja eu Isso significa que a gente domina por completo Porque o que é que a França tem? A Argélia e a Marrocos A Tunísia já é minha E a Marrocos também estou a pensar em tirar da Argélia Em tirar da Argélia não Em tirar da França Ou talvez os pedaços que são de Marrocos da Espanha Porque serão uma expansão ao nosso porto aqui de Gibraltar O Texas O Texas Já vai para a minha esfera novamente Anda para a esfera O Texas e o México tem que estar sempre na minha esfera É a mesma coisa com os alemães O Schleswig e Saxon tem que estar sempre na minha esfera Ou aliados comigo Para eu sempre poder intervir na guerra E ir lá e espancar os alemães Ou espancar os americanos e etc Falar nisso Já se esticaram de novo Eu devia ter banido eles Mas pronto vou banir agora Já devia ter banido antes Vamos lá Estados Unidos Estão cá a ficar quieto Eu tenho aqui um outro país que estou a influenciar Acho que não tem mais nenhum Não Tem aqui É interessante Então quando acontecer algo de interessante Quando a gente vem em família suficiente para fazer algo interessante Eu voto para vocês Ok Aconteceu aqui uma crise É para libertar a Hungria na parte romena Porque assim pessoal A Hungria tem uns clenhos mais ou menos assim nesta área Nesta área aqui Nesta área toda aqui Que inclui a Transilvânia A Eslováquia Também tem uns pedaços da Croácia Ela tem clenho Não Por acaso a Croácia não tem clenho não Mas tem aqui nos pedaços da Sérvia Aqui na Roménia E atualmente isso aqui são de outros países Como Banante Roménia e Austro-Hungria E também partes da Sérvia E no caso a crise é pela parte romena Que é esse pedaço aí da Transilvânia Da Transilvânia que quer ser Hungria E se liberto com Hungria Inclusive tem muito Tem Norte Germânico aqui mano O que é que estão a fazer Norte Germânicos aí? Sinceramente A gente pode apoiar Talvez a gente possa apoiar Porque assim pessoal O que vocês tem que ter em consideração Quando vocês vão fazer uma crise É se as outras Great Powers gostam de vocês Vamos analisar os Great Powers que a gente tem aqui no mundo Eu A Alemanha do Norte Que odeia-me A França que odeia-me A Rússia que odeia-me Os Estados Unidos que odeia-me A Holanda não gosta muito de mim A Austro-Hungria gosta de mim E o Japão mais ou menos Então se entrar lá uma outra Great Powers Por exemplo Uma França É que tipo A Alemanha odeia toda a gente Tipo a Alemanha não gosta de ninguém Só da Espanha Assim Great Powers A Alemanha não gosta de ninguém Nem dos Estados Unidos Nem do Japão Os Alemanha não gostam de ninguém Os Franceses Também não gostam de ninguém Nem dos Estados Unidos Nem dos Estados Unidos Nem do Japão Ou seja O único aqui que tem Great Powers aliadas É tipo A Rússia que é aliada da Holanda Mais nada A menos que entre uma Holanda Venha com uma Rússia E os outros países odeiam mais A mim do que a Holanda Ou seja Os outros países odeiam mais A mim do que a Holanda Vou entrar do lado de Holanda E eu vou acabar por perder a Cris Mas também como eu sou uma potência metade do mundo Duvido que alguém me queira fazer frente Ah Fui falar e aí a Rússia Olha Mas a Alemanha gosta mais de mim que a Rússia Ah Ela não gosta mais da Rússia A Austro-Hungria gosta mais de mim Sim por exemplo Se eu aqui oferecer alguma coisa Mas aceitável Vamos ver Vamos ver se a Rússia aceita Ah A Rússia já aceita assim Então na boa Sabe também porque é que eu fiz isto? Ah Eu cedi Eu cedi Ah não Eu acho que eu entrei do lado da Roménia Ok Eu entrei do lado da Roménia Assim ganhei prestígio E eu fiz a Rússia perder prestígio É Não mudou muita coisa A Cris mudou muito pouca coisa na verdade Eu também mandei construir muito exército Mandei construir dois regimentos na Europa Porque pronto É a Europa A Europa precisa sempre de muitos regimentos Então mandei construir também algumas brigadas mais aleatoriamente Na América do Norte Porque está aqui os Estados Unidos Não sei se vocês sabem Os Estados Unidos já está bem forte já Então eu tenho que colocar mais tropas E talvez até despachar algumas tropas Da Europa Para os Estados Unidos na América Ó esta tropa aqui que falta uma atalharia Essas tropas mais incompletas Eu vou mandar os Estados Unidos para os Estados Unidos Mas não quero nem saber Onde estão os barcos de transporte? São todos estes aqui em cima? São Ok eu vou descer um deles para aqui E vamos lá para a América Eu tenho barcos de transporte na América Não Então Desta maneira já posso deixar alguma coisa lá na América E como a América não fica tão longe assim da Europa Como fica por exemplo uma Índia Que eu não tenho que passar por milhares de sítios etc Eu Se calhar vou Primeiro vou ver estas tropas um pouco mais para cima E segundo Vou deixar uma marinha de guerra Nos Estados Unidos na América E depois Eu posso Qualquer coisa com um finito europeu posso trazê-la para a Europa Mas tipo ninguém tem uma boa marinha Sério mano Deixa eu ver aqui a marinha A marinha dos países Chips Chips Eu tenho Eu tenho 334 chips Eu tenho 334 chips Ok eu não sabia que eu tinha tantos navios assim Eu tenho muitos navios Agora que eu reparei Mano a segunda maior manhã do mundo é o México O México Que é meu aliado Depois demos a China Que deve ser Baxavel A Rússia Que só tem 41 E deixa eu ver até com um gil Naval deles É tipo 930 A minha é A minha é 18 Ao dobro Ou seja Não existe nenhuma marinha no mundo Que sequer chegue aos pés da nossa marinha A gente dominou completamente os mares Aliás Se eu fizer aqui uns battleships Eu vou fazer 13 battleships aqui na Europa E fazer uns barcos de transporte Na Ásia E na África E mais os cruzers Na Europa A gente aumenta também a nossa marinha Para uma composição da nossa marinha ser o suficiente para enfrentar várias marinhas juntas Então a gente está numa situação muito confortável nesse quesito marítimo Então as únicas potências que podem fazer frente a nós É Potências que tem que ser em terra E a Alemanha Talvez Estados Unidos Talvez Rússia Não 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 pode Não 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 acredito nisto Pessoal Não Não Eu posso Ah não Eu pensava que eu podia declarar a guerra à Polónia Por Ah Para transformá-los em um fantoche Imagina Eu pôr a Polónia com o meu fantoche Isso seria um pouco perigoso Não Para acaso não seria mano Porque ninguém tem que ler ali na Polónia Só é só a Polónia mesmo Mas eu posso ir render impostos Eu posso impedir impostos sobre eles Ou forçar eles a colocar na minha esfera É Mas ao extremo do dia está tão má Para me vir ajudar E eu Não estou feliz também a ficar lá A mandar tropas para lá Ok México 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 Anda para a minha esfera E vamos para o país no shopping O amor de Deus Ah inclusive outra coisa pessoal Que eu acho que até agora não falei Ah Neste modo As guerras mundiais demoram muito mais tempo MUITO mais tempo Tipo Até agora não houve Ah Ainda não chegámos à era das guerras mundiais Que país é este? Tem uma bandeira toda preta? Tipo What? Deixa eu ver Pagando What the hell? É um País no meio aqui Ok Tá bem Tudo certo Sim Eu sei que até Até Que a gente Acabei para não colonizar a Malásia Mas Deixa eu ver inclusive O que é que tem aqui Ah tem ouro É do que tinha reparado que tinha ouro aqui Bom eu posso anexá-los então De penalidade na minha tecnologia Deixa eu ver Isto aqui Ah Isto aqui não Não Isto aqui não Isto aqui vai fazer a África do Sul aparecer Isto aqui vai me reduzir a infâmia mas depois vai demorar mais para a minha infâmia aumentar Para a minha infâmia diminuir Pode ser Isto aqui é mais territórios 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 Isto aqui acho que é coisa da África Hum São umas ilhas O Congo Espera aí Eu posso reinificar isto aqui? Ah eu posso reinificar territórios Ok Territórios na África Uou eu não sabia disto mano Tu podes reinificar várias cenas na África Ok Pelo menos eu anexei um Mas este é outro aqui para acaso eu anexei Ah porque tem que estar na minha esfera aposto Só anexei o que está na minha esfera O problema é que é levar essas penalidades de tecnologia Deixa eu ver aqui as decisões Não Eu não vi de uma penalidade nenhuma Pelo menos aparentemente Não é preciso Ok pessoal Lá vamos voltar para o corte E quando acontecer algo interessante eu volto para vocês Ok Já finalizamos mais uma tecnologia E mano eu acho que agora vou fazer esta tecnologia da Administrativa Eficience Porque A nossa eficiência administrativa Vamos considerar que ela é uma porcaria Em praticamente todo o império Tirando aqui a Guiana As ilhas britânicas Por exemplo a Irlanda A África Que ainda nem se fala na África Só pedacinhos aqui do sul da África Que tem uma boa administração A Índia Que pronto Isso é que não se fala mesmo A Austrália tem um pedaço aqui no centro Que não Não está Não está Não tem nada 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 Não tenha nada SAMI Não tem nada Itália vs. Áustria-Hungria Porquê? Porque a Itália tem colegas aqui Hum, Itália tem colegas aqui Porquê que eu fui aliar sem Itália, sem Itália? Itália queria-me aliar comigo para destornar a Áustria-Hungria Sabem que a Áustria-Hungria, pessoal, não é uma bosta Só que eu precisava do acesso militar à Áustria-Hungria para invadir a Alemanha Então se calhar vou ficar dentro Eu vou perder prestígio, eu sei, mas eu vou ficar dentro Vou ficar dentro da guerra É isso, ó Vou fazer As alianças de novo Com os dois, com os dois Uau, mano, eu consegui ficar dentro E consegui fazer aliança com os dois, mano Como assim? Mesmo os dois tendo enganado um com o outro Não, espera aí, hã? Espera aí, os Estados Unidos Cuba? Cuba? Os Estados Unidos atacou Cuba? Ah, pois é, os Estados Unidos Ele tem algumas criativas Durante o jogo, pessoal Para... 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 Para a Cuba Para libertar Cuba Para libertar as Filipinas Da Espanha Só que tem um detalhe A Espanha Está na esfera da Influência da Alemanha E a Alemanha Então, os alemães entraram em guerra com os Estados Unidos Isso para nós é ótimo Porque são dois inimigos Porque são dois inimigos Porque são dois inimigos nossos Que vão estar a se destruir Só que muito provavelmente ambos não vão fazer nada um a outro Porque estão a continentes de distância Estão muito longe Mas... As suas indústrias Vão sofrer Porque vão deixar de comprar A indústria vai deixar de conseguir comprar Um do outro Então vou fazer essa reforma aqui Para que é uma reforma mais popular Não, isso para nós é ótimo Não é perfeito Mas é bom Neste caso aqui Eu acho que vou apoiar a Itália Na guerra Porque a Áustria Eu falo que é Itália para ganhar Ahm... Este não pode fazer o quê aqui É o quê? Education Eficience Pode ser o education Eficience Porque... Education Eficience Eu queria tipo uma educação de 95, 96 Ou quem sabe 100% Até o final Do jogo Já que eu duvido que a gente consiga fazer alguns Estados Como... Fazer Estados Na... Talvez... Agora é Portugal que foi a falência Mano, porquê toda a gente vai a falência na minha mão? Não... Toda a gente está a ir a falência, mano E pior que Portugal vai mais a falência Porque eu vou construir mais... Mais... Mais trilhos... Neles... Na Polán é a mesma coisa O pão já foi a falência Vai mais a falência Aí o que é que eu vou fazer? Espanha... Não, eu não vou dar guarda-se a presença à Espanha Mas vou construir coisas na Bulgária É porque... Quando eu mando construir coisas Nos outros países Eles têm que pagar aquela construção Então... Acaba por... Acaba por dar nisso Ah... O Egito Mano, eu não acredito que eu vou ter que conquistar o Egito na marra Eu não acredito que eu não vou conseguir mais coisas Opa... Ah... Ah... Os Estados Unidos... Perdeu o Haiti Foi isso? Perdeu o Prestigio? Nossa... Os Estados Unidos estão em 18º 18º de Prestigio Eles queiram muito de Prestigio Enquanto isso... Nós aqui no topo... No reino... Só a ver... No topo... No trono... Só a ver o fim do mundo Praticamente Estão todos aqui a matar-se uns aos outros Mas... Ah... Como é que estão? Os meus... Os meus barcos... Cantfoot... Não temos Cantfoot... Estranho... Ah... Porquê não temos Cantfoot? Quem é meu produtor de Cantfoot? É... França... Depois a Alemanha... Pois é que sou eu... Estou muito mal em Cantfoot... Hum... Se calhar estás trocável por um partido que me permite isso construir fábricas Por um motivo... Eu podia... Eu com isso eu podia... Construir fábricas... E... Eu precisava construir fábricas para produzir mais... Cantfoot... Ah... Se calhar... Opa... A Suécia acaba de chamar para uma guerra... O que é que a Suécia faz desenvolver? Porquê a Suécia? Tipo... Ah... Dinamarca... Ah... Não... Não... E eu vou... Pegar aliança com eles de novo... Que é isso... Eu não entro em guerra nenhuma... Mas... Continuo aliado... Os gajos... Ah... Sim... Vamos gastar dinheiro... E ganhar um prestígio... Nosso... Os alemães... Out... Seiscentas... Brigadas... Mano... Seiscentas... Ok... Pessoal... Realmente para enfrentar os alemães... Não... 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 Não dá... Não dá... A gente vai ter que destruir-os na próxima guerra... Com certeza... A guerra mundial... Sim... Eu vou fazer uma guerra mundial contra os alemães... E vou mandar-lhes escatar um size... Vou chamar... Todas a Great Power... Vou tentar fazer isso com a Rússia... Com a Rússia... São as melhores relações... Ou com a França... Porque... A Alemanha precisa ser parada... A Alemanha precisa urgentemente ser parada... Por mais que eu já tenha destruído a França no passado... Eles poderiam ser uma grande ajuda... Eles têm muitas brigadas... Ou a Rússia... Já a França... Pode me ajudar melhor... Costa Rica... Hum... Eu vou subsidiar a França e tudo... Eu quero melhorar as minhas relações com a França... Porque eu quero liar-me com a França... Mano... Eu vou tentar-me liar com a França... Mano... Que loucura... Não... Eu posso continuar a guerra rica... Porque toda a gente está a dever de dinheiro para mim... Tipo... Toda a gente do mundo está a dever de dinheiro para mim... Inclusive... Costa Rica... É... Mas Costa Rica eu entrar em guerra com os Estados Unidos... Quer dizer... Entrei em guerra com os Estados Unidos... Se calhar também não fosse uma má... Opção... Nossa... A Holanda está a invadir... Nooo... A Holanda está a invadir... Os Estados Unidos... Mano... Meu Deus... Eu não esperava por isso... Hum... Se calhar realmente intervir ali... Não seria uma má ideia... Porque tipo... A gente não podia aproveitar e destruir os Estados Unidos... O problema é infame... É... Então é por que eu te vou ficar quieto... Não... Se quiser é ótimo... Não sei para nós é ótimo... Eles vão enfraquecer os Estados Unidos... Eu prefiro... Eu prefiro uma uma Europa mais forte... E um Estados Unidos mais fraco... Porque... A América é um território muito difícil de... De fazer batalhas... E é muito grande... Já... A Europa é mais... Pequena... E desde que não vais para o meio da Rússia... Está tranquilo... E a... E a... E a tuition e etc... Ok... Mas eu preciso de Can't Food... Então vamos... Colocar os Socialistas no poder... Porque eles tem esse sete de capitalismo... Eles tem capitalismo de Estado... Então eu vou ver aqui também os nossos polos industriais... Que são... Aqui... Estes aqui são os polos industriais... New York... E etc... e cant... não, é cant-food com... não acho que é cant-food deixa eu ver, é cant-food então é isso aqui sim, é isso aqui vamos lá construir um monte um monte pronto, já construí um monte de... cant-food a ver se sejam tornados pelo mínimo o maior produtor do mundo cant-food de cant-food ok, México, os Estados Unidos agora vai ficar um bocado quieto não, ela está-se a mexer mas eu vou tirar as coisas do México por enquanto e sejam os Estados Unidos e dar tchau neles porque agora quer ficar em outros países também para anexar mais países à minha esfera e com mais países na minha esfera mais podemos crescer opa, os alemães aqui esticarem assim, as listwis não gosto disso no Texas, os Estados Unidos estão um bocado parados pronto, então agora o que é que eu podia pegar para a minha esfera? podia ser Peru o Peru o Peru o Peru o Peru depois o Paraguai depois o Uruguai se der o Uruguai é comunista mas acho que dá o Equador o Equador também tem umas boas relações até então dá para ir para cima deles e a Noruega também é porque a Rússia tirou a Noruega não os Estados Unidos não vai ter acesso militar mano não penses como é que vai? ok, agora os Estados Unidos vai dar um pau nos nos os alemães o muito mais ideal seria de uma entrevista agora inclusive eu vou subsidiar os holandeses não os alemães os alemães não mas os holandeses os holandeses inclusive serão uma boa great power para ajudar numa guerra contra os alemães pode ficar forte pode começar a me ameaçar mas eu preciso mesmo de aliados para vencer os alemães assim que os alemães a estarem de ter um problema tipo definitivamente a gente pode ir andar ok ah invest in the que é acho que tem a ver com os alemães vamos para dizer que é prestigio peraí pessoal peraí tá eu pensava que aquele que aquele aquela decisão é mudar alguma coisa em relação à cultura dos irlandeses que eu ia conseguir aceitar a cultura dos irlandeses mas aparentemente não não aconteceu nada bom a gente parece que é prestigio mas são tempo de manião para a nossa situação atual vamos continuar estamos a construir alguns battleships alguns cruisers para realmente termos uma armada invencível a Suécia vai lá ganhar a guerra contra a Dinamarca e Austro-Hungria inclusive eu vou financiar a Suécia eu estou a ter um bocado de gastos não estou suave uns gastos suavíssimo posso até baixar os impostos aqui tipo estou a subsidiar a indústria estou a fazer isso tudo na boa bem mas se eu espero que estas tropas construam logo também porque temos os alemães para enfrentar não é agora mas eu quero mais ser possível reventar com os alemães que eles estão realmente fortes demais tipo hoje vai precisar realmente reunir uma coalizão vamos precisar de bastantes aliados eu vou tentar fazer aliança com a França e com a Austro-Hungria e com a Itália arrastar a Austro-Hungria e a Itália mais a França mais toda uma exército na Europa não é possível que isso não derrote os alemães ok vamos transformar uma colónia em estado mas eu já tinha core e tudo neste estado como é que eu ainda não era estado como é que ainda era colónia se eu já tinha cores hum eu acho que ali em vez na verdade eu fiz inclusive perdeu uns cores aqui na Irlanda que mal ele ainda está a tentar ficar independente da aposta mas eu queria queria absorver a cultura irlandesa ou seja aceitando ou seja matando ou seja de qualquer maneira mano pegando aquilo para mim ou no meio tento de lendo ali não está a dar muito bem eu já tenho fússia da minha que dá mais a eliminational rate mais mais 10 o partido antigo dava mais 5 alguma coisa assim consigo deixar baixar a música que ela está um pouco alta hum é pá mas não estou bem com a minha ai esse alemã em dois treinos também já está a começar a cavalgar e com um fogo na minha direcção e com um fogo na minha direcção tá os estados unidos devem ter feito white peace ou ué mas eu estava a ganhar a guerra está bem porque é que cuba ainda na espanha bem está bem mas bom pessoal eu vou encerrar este vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo de inscrever-se no canal de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui do canal comentar abaixo nos comentários clicar no botão para compartilhar para ajudarem a divulgação aqui no meu canal partilhem com as vossas amigas nessas redes sociais é só escolher a rede social ai e é isso pessoal até o próximo episódio valeu e falou e falou